o outro drama que eu tenho para falar é o drama do bim-bim já que a gente tá falando de bim-bim vamos falar de bim-bim né nunca é demais falar de bim-bim é o que eu falei hoje eu tô feliz que na live tem bim-bim gente eu sou muito apaixonado por bim-bim tem um vídeo inteiro dele só dele aqui no meu canal da carreira dele na carreira dele até né a época que eu fiz o vídeo lógico eu nem lembro qual que foi o último acho que era ratan é na época que ele tava fazendo ratan então o último que tá listado lá é ratan então assista que esse vídeo é muito interessante o vídeo do bim-bim então a gente tem esse drama novo aí que lançou com ele agora no dia é foi 14 de maio não essa data tá errado gente peraí peraí que essa data tá errada eu fiz cagada deixa eu ver aqui peraí gente eu fazendo cagada vamos consertar aqui ao vivo e a cores peraí foi lançado no dia 22 de maio ignora esse 14 de maio 22 de maio tá eu esqueci de mudar a data foi lançado no dia 22 de maio né que é um drama chinês de 32 episódios que é um romance comédia ou seja é uma comédia romântica tá então foi lançada agora no dia 22 eu já vi que o oi fanzube já começou a lançar os episódios devem ter notado também certo então é um drama aí com bim-bim né então vamos lá a gente tem o visão mais conhecido pelas íntimas aqui como bim-bim fazendo o chu e anxi e a gente tem a a janice o fazendo a xian e uan perto aqui os nossos dois protagonistas aqui nas fotinhos né temos mais aqui vários pôsteres do casal e da das artes desse drama né que tá bem interessante lá várias fotinhas eu gosto de depois olha que lindo que tá o bim-bim é lindo né gente ele é mais bonito em drama de época é mas ele continua sendo lindo olha que cartaz lindo adorei esse cartaz meio verde assim com rosas sabe achei bem bonito meio estilo vintage esses dois cartazes que eu gostei bastante desses dois pôsteres bim-bim-bim-bim tá aí aquele quadrinho que eles fazem dos relacionamentos eu acho isso muito legal mostra vários personagens tem bastante gente no drama né e vamos ler a sinopse ok vamos lá lá xian yuan a senhorita mais velha do grupo don he tem a tarefa de salvar sua filial de xian da falência neste momento ela encontra sua antiga paixão bim-bim né o chu e anxi mais uma vez em seus dias de escola xian yuan perseguia chu e anxi com todas as forças sem sucesso reunidos como adultos ela está tentando salvar uma empresa enquanto ele está afundado na lama devido a problema problemas no local de trabalho apesar de enfrentar a desigualdade ele está determinado a perseguir seu sonho de se tornar um engenheiro de navegação no processo de lidar com a crise da empresa xian yuan gradualmente aprende a resolver o problema por conta própria os dois passam apoiar um ao outro enquanto realizam seus sonhos até brinquei com um pessoal do grupo que achei parecido a sinopse com um drama que ele fez mais com a exterior né porque lá também ela deu muito em cima dele no passado e ele se reencontra aqui embora seja diferente parte da mesma premissa né ela já gostava dele aí vem daquele passado que já amava né e agora se reencontra já como adultos e a gente tem um vídeo aqui é claro que eu ia fazer um vídeo com fotos do bimbim é porque os dois já pousaram para várias revistas e tiraram fotos aí né que pessoal faz aquelas bazar a ele china né e eu juntei aqui fiz um book dos dois para a gente ver aqui né deixa eu ler alguns comentários aqui deixa eu ver cristiane falando que o bimbim lindo demais é perfeito ele é né alessandra janice u deu muito certo a química combina que legal estreou segunda o e fãs do britannic clube império dos doramas todo mundo tá lançando né o bimbim todo mundo lança né gente naiana eu gosto dele meio vilão bimbim ficar perfeito um cara de mal por isso que eu amo ele do do rei de the kingswoman né que lá ele é aquele cara bonzinho e malzinho ao mesmo tempo eu adoro é essa essa foto eu mandei para larissa essa aqui é que me linda a comecei a ver o gomirro 1938 Netflix alguém tá vendo tá vendo dormir na Netflix eu não tô vendo larissa eu acordo com o banho de fotos do bimbim enviados pela Alessandra ó que triste né queria eu acordar com um banho de fotos do bimbim maravilhoso isso larissa acorda e dorme com fotos do bimbim que eu vim todo dia tá certo é Alessandra tá vendo a raposão é o spin-off né daquele drama do raposão que lançaram agora né adora aquela raposa né sim é é legal né é raro os coreanos lançaram um spin-off de um drama né que já foi lançado agora eles voltaram vão contar a história anterior né é foto vídeo já mandei para larissa bimbim forever vamos ver aqui então o vídeo são que eu fiz do bimbim e dela das fotos que eles estão maravilhosos vamos lá deixa eu montar aqui o desktop vamos aproveitar porque bimbim não quer demais a larissa reclamando de chuva de foto de foto de bebim e larissa então toma mais um pouco vamos lá chamo tá aqui E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Fala de uma sinceridade Fala de uma sinceridade Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sobre... Legenda por Sônia Ruberti 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 Ai, que lindo... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E tem... 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 Vamos continuar daqui... E tem... E tem... E tem... E... E tem... E... E... E tem... E... 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 E...